Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou Darwin Valente, e não é apenas com o mal resolvido episódio do pedágio na Mogi Dutra que o governo estadual dá mostras de seu pouco apreço em relação à Mogi das Cruzes, cidade praticamente esquecida pela administração do governador João Dória. Pois outra demonstração desta desatenção em relação à Mogi foi dada no final da semana passada, desta vez pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a quem está subordinada a Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, a nossa conhecida CPTM. No último final de semana, o governo simplesmente decidiu revogar a licitação para a contratação de empresa que seria encarregada de modernizar as estações das linhas 11 Coral e 12 Safira, ambas servindo a região de Mogi das Cruzes. Estava revogada a ideia de se reformar estações como as de Mogi, que esperam por uma reforma depois que isso já aconteceu, por exemplo, com a estação de Suzano. Ao receber tal informação, este repórter entrou em contato com a CPTM para saber o que teria levado a Secretaria dos Transportes a tomar tal decisão. A resposta foi objetiva. As concorrências públicas foram revogadas porque os projetos já desenvolvidos ficaram desatualizados diante das novas normas de acessibilidade exigidas pelos órgãos competentes. Analisem comigo essa resposta. Em outras palavras, a CPTM admite que a demora foi tanta na execução dos TRAIS projetos que eles simplesmente ficaram ultrapassados e, por isso mesmo, terão de ser refeitos para futuro relançamento junto ao mercado. Apesar de questionada, a empresa não informou quando isso deverá acontecer, ou seja, quando serão relançadas essas licitações por meio de editais públicos. O repórter também quis saber se a tal revogação atingiria também o processo de consulta pública que a CPTM anunciou recentemente e que está sendo realizado para identificar empresas privadas interessadas no direito de exploração comercial de três estações de Mogi, com a obrigação acessória de realizar nelas obras de modernização. Tal consulta abrange somente as estações de Jundiapeba, Centro e Estudantes. A estação de Brascubas, apesar do grande movimento, sabe-se lá por qual motivo, ficou de fora dessa consulta. A resposta da CPTM foi negativa, ou seja, a revogação não interfere nessa consulta, cujo prazo para recebimento de propostas foi encerrado no dia 7 deste mês. E agora, a companhia está justamente analisando as propostas apresentadas para que as empresas interessadas sejam chamadas para apresentar, então, os respectivos projetos para a seleção final, ainda sem data para acontecer. As propostas podem, sem dúvida, melhorar as condições atuais dessas estações, mas não irão substituir as obras que deveriam ser feitas para a modernização definitiva das estações ferroviárias da nossa cidade, dando a elas as condições de conforto, acessibilidade e integração que Mogi das Cruzes há muito tempo cobra e espera do governo estadual. Só que este governo continua fazendo ouvidos de mercador as reivindicações de Mogi das Cruzes, de seus representantes na esfera política e, com isso, fazendo ouvidos de mercador as reivindicações da sua população. Pois bem, e já que estamos falando de trens, aqui vai uma notícia um pouco mais alentadora. A coluna do bem informado jornalista Anselmo Góes, que é publicada no jornal O Globo do Rio de Janeiro, neste último domingo, traz a notícia de que empreendedores chineses estariam dispostos a retomar o projeto do trem de alta velocidade chamado Trem Bala entre São Paulo e Rio de Janeiro. O jornalista vai ainda mais além ao garantir que os governadores João Doria, de São Paulo, e Wilson Witzel, do Rio, já teriam sido contatados por emissários do grupo interessado em reativar a ideia de implantar o trem de passageiros rápido, eficiente e confortável entre as duas ou entre duas das mais importantes capitais brasileiras. O projeto do Trem Bala, que chegou a ganhar alguma força durante os governos do PT, de Lula e Dilma, acabou definitivamente esquecido durante as administrações de Michel Temer e agora de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, aliás, está se preparando para desativar de uma vez por todas uma estrutura montada dentro do governo federal, exclusivamente para tratar da questão do trem de alta velocidade. Projeto que não interessa ao governo da União, talvez possa executar ou ser executado com o apoio dos governos de São Paulo e Rio e investimentos de empresários vindos da China, onde o Trem Bala é também uma realidade. Mas, o que é que esse assunto tem a ver com o Mugi? Pode ter muito, ou melhor, tudo a ver. Afinal, a cidade estava incluída na rota do trem de passageiros, numa das primeiras versões do projeto do trem de alta velocidade, produzida pelo governo federal. Pela importância de localização e pela população atual de Mugi, hoje com mais de 440 mil habitantes, é quase certo que a cidade deverá estar, obrigatoriamente, no roteiro do futuro trem de passageiros, caso realmente venha vingar a ideia dos empresários da China. Mugi, em décadas passadas, já teve nos trens de passageiros um de seus principais meios de comunicação com o Vale do Paraíba, sul de Minas e oeste fluminense, principalmente com a cidade do Rio de Janeiro. A possibilidade de que tais épocas possam ser revividas só enche de expectativas aqueles que, como este que vos fala, já utilizou por muitas e muitas vezes este maravilhoso meio de transporte que deixou muitas saudades naqueles que se valeram dele para viajar rumo ao Vale do Paraíba ou até mesmo para Minas Gerais e Rio de Janeiro. Vale, portanto, a torcida para que os entendimentos com os chineses não fiquem apenas no plano das especulações e que realmente venham a sair do papel para o dia a dia da população da capital, Alto Tietê, Vale do Paraíba e tantos outros que poderão ser beneficiados com a volta dos trens de passageiros entre São Paulo e Rio de Janeiro. E para terminar, uma notícia da área sindical. O atual presidente dos sindicatos bancários de Mogi das Cruzes, Cleiton Teixeira Pereira, será reconduzido ao cargo no próximo dia 9 de abril. O presidente da entidade que é filiada à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, foi reeleito para o cargo num pleito realizado durante a semana passada, praticamente por aclamação, já que somente a chapa por ele encabeçada participou da escolha. O grande desafio de Cleiton Teixeira Pereira é a preservação dos empregos no setor bancário, que é exemplo de outros segmentos profissionais, vem passando por profundas mudanças impostas pela automação cada dia maior desse setor. Atualmente, as agências bancárias estão se modificando para que o autoatendimento seja a característica mais forte em sua clientela. Muitos bancos estão passando, ou já passaram, por mudanças estruturais em sua configuração arquitetônica, buscando privilegiar cada vez mais a tecnologia que, pouco a pouco, vai tornando cada vez mais dispensável a presença de funcionários dentro das estruturas físicas dessas agências. O Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes é também um importante trampolim político. De sua diretoria, já saíram vários candidatos a cargos públicos aqui na cidade. E o exemplo mais atual é o de Clodoaldo Aparecido de Moraes, que se elegeu vereador e encontra-se licenciado do cargo para atuar como secretário municipal de desenvolvimento econômico e social junto à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ainda não se tem notícias de que o presidente Cleiton Pereira tenha outras aspirações além das sindicais. Mas, ao final de dois mandatos à frente da categoria dos bancários, muito forte, por sinal, na cidade, a mosca azul da política pode acabar lhe picando e alterando os seus planos para o futuro. Eu sou o Darwin Valente e espero contar com a sua fundamental audiência na edição de amanhã do nosso podcast Informação. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri